Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre módulo de um número inteiro e também vamos falar sobre ordem crescente, ordem decrescente e como comparar esses números inteiros. Vamos lá? Vamos lá, então. Você sabe o que significa um número oposto? O oposto. A palavra oposto eu posso dizer que é o contrário. Contrário de direita, esquerda, ou seja, o oposto de direita é esquerda. O oposto de em cima, embaixo, certo? Então, oposto eu posso dizer o contrário. Mas e para os números? Como é que eu posso fazer esse pensamento para um número ser oposto ao outro? Vamos pensar um pouquinho aqui com a professora nesse vídeo. Olha lá, número oposto. Se eu pensar na reta numérica e eu pegar o número menos 2, quem vai estar no seu oposto? O mais 2? Porque se eu pegar o zero como referência, o menos 2 está à esquerda e o mais 2 está à direita. Mas professora, o mais 3 e o mais 1 também estão à direita. Mas o que então tem a ver isso daí? Para ser o oposto, além de estar em sentido oposto, eles precisam ter o mesmo módulo. E módulo em matemática significa distância. Então, do zero até o menos 2, eu tenho dois espaços, né? Eu tenho duas unidades, não tenho? Então, à esquerda, duas unidades. E à direita vai ter que ter também duas unidades. Então, só pode ser o mais 2. Então, menos 2 e mais 2 são números opostos, porque tem o mesmo módulo e estão em sentidos opostos na reta numérica. Muito bem. E o que mais? Então, olha lá, mesmo módulo, né? E o que mais? Que cada número inteiro possui um número oposto ou simétrico. Se a gente pensar em simetria também, tem o zero, tudo que se repete aqui se repete lá. Quando tiverem a mesma distância do zero, mas em sentidos opostos. Sentido positivo, sentido negativo. Certo? Vamos continuar. Já falamos sobre módulo. Mas o que vai ser ordenar? E o que é ordenar uma sequência numérica? O que é ordenar? E o que é ordenar uma sequência numérica? Ordenar é eu colocar em uma ordem. Certo? Ah, vou ordenar uma gaveta. A gente não fala assim, mas pensando. Eu vou colocar esta gaveta em ordem. E se eu vou colocar ela em ordem, eu preciso ter critérios. Na sequência numérica é a mesma coisa. Eu vou colocar uma sequência de números em uma ordem. Mas qual critério eu vou adotar? Vamos ver. Ordenar é o mesmo colocar uma ordem. Organizar, obedecer num padrão. Um critério que a professora falou. Por exemplo, quando a gente organiza uma fila, às vezes o professor não fala? Vamos organizar uma fila do menor para o maior. Então, olha lá. O que acontece? A gente organiza a fila obedecendo um padrão. Quem é maior fica atrás, quem é menor fica na frente. Eu segui um padrão. Mas e aí? Essa ordem que eu fiz lá é uma ordem crescente. Crescente significa que está crescendo. Ou seja, vem do menor para o maior. Certo? Do menor para o maior. Muito bem. O número maior é o número que está sempre mais à direita da reta numérica. Não podemos esquecer disso. Ok? Muito bem. E o que seria, então, uma ordem crescente aqui? Menos 3, menor do que menos 2, menor do que menos 1 e assim por diante. E aí, a gente pode falar. O oposto de crescente seria o quê? Decrescente. Então, decrescente é o quê? Do maior para o menor. Se eu falar na sequência numérica, seria o mais 2 maior do que mais 1 maior do que 0 e assim por diante. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Então, nesse vídeo nós falamos sobre ordenar números, ordem crescente, decrescente. Falamos sobre módulo e falamos sobre números opostos. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.